Olá pessoal, quero falar um pouquinho para vocês da minha vida sobre o que aconteceu por muitos anos. Por muitos anos, desde criança, que eu tinha insônia crônica, eu dormia somente 4, 5 horas por noite. O tempo foi passando e eu cheguei já a ter noites que dormia apenas 2 horas por noite. Muito triste, muito infeliz, anos e anos e anos tentando buscar uma solução. Busquei tomar remédios químicos e não resolveu, não resolveu. Tive momentos em que a situação até chegou a piorar. Mas eu quero falar para vocês que através das terapias integrativas, utilizando remédios naturais, utilizando os 8 remédios de Deus, utilizando a cura através das plantas, das ervas, dos alimentos, eu encontrei solução para a minha vida. Hoje, algumas noites eu durmo 7 horas, até mesmo noites que dormi 9 horas. Um sono gostoso, um sono restaurador, sem remédio, sem as medicações que trazem efeitos colaterais. E está aqui, então, registrado a bênção que Deus reservou para a minha vida através dos seus remédios. Mas eu quero aproveitar esse vídeo, não somente para falar do meu testemunho contra a insônia, mas também para falar para vocês, que eu vou deixar aqui para vocês, essa receita maravilhosa que mudou a minha vida. Primeiro lugar, eu tive que tirar o café da minha vida, já não tomava, mas alguns refrigerantes também tirei, que prejudicavam. Muitos refrigerantes hoje em dia têm cafeína, então nós retiramos a cafeína, nós retiramos o açúcar, o leite também de nossa vida, o glúten, e aí vai a receita, uma receita muito prática. Você sabe as folhas do maracujá, né? Então, as folhas do maracujá, você usa três colheres, se seu problema for grave, como o meu era, três colheres de folha de maracujá de sopa, três colheres de sopa de folha de maracujá, e uma colher de sopa de molungu. Então, você bota a água para ferver, não deixe ela ferver muito, quando começar aquelas borbulhas, logo ali no começo, você despeja essa água, pode ser meio copo de água, um pouco mais de meio copo de água, nessas folhas, tá certo? E na raiz do molungu, e aí você deixa ali por 10, 15 minutos, depois você toma isso, você vai ver que bênção na sua vida, meu querido. Mas precisa abandonar o glúten, o leite, o açúcar, como eu falei. Então, para terminar o vídeo, eu quero falar para vocês de uma bênção muito especial. Aqui é o nosso espaço de vida saudável, e esse espaço de vida saudável, nós utilizamos algumas terapias integrativas, que vêm a somar, vêm a ajudar, elas vêm, na verdade, a trazer a multiplicação, a centuplicação dos efeitos benéficos para o nosso corpo, para a nossa mente. Eu quero apresentar para vocês aqui algumas coisas, vocês estão me vendo aqui com essa pecinha aqui, olha, mas não é um estetoscópio. Essa peça aqui, ela é uma peça de insuflação, insuflação auricular, tá? De ozônio, para ajudar as pessoas em várias disfunções diferentes. E agora eu vou mostrar para vocês, olha, aqui nós temos o aparelho de laser terapia, o aparelho de Ilibe, onde através dele a gente consegue fazer um trabalho maravilhoso com relação à recuperação das pessoas com suas disfunções, tanto no sangue como no corpo, aproximadamente 175 doenças que a laser terapia, ela proporciona, o Ilibe também, ela traz a restauração através do uso do Ilibe da laser terapia. Também apresentamos aqui a vocês, os geradores de hidrogênio molecular. Aproximadamente 200 disfunções podem ser resolvidas com o uso do hidrogênio molecular. E finalmente nós temos aqui o nosso gerador de ozônio, uma bênção que Deus nos proporcionou, e aqui nós estamos gerando a água ozonizada, e não somente a água, nós também trabalhamos com outras terapêuticas, não é? Que vão ali ajudar a pessoa na recuperação de mais de 200 disfunções. Então, meus queridos, para chegar a ter esse espaço de vida saudável, para ser tão abençoado assim, uma das coisas que fiz foi o curso de formação em espaço de vida saudável, que a Laiane Espíndola, que é mestre em nutrição, ela proporcionou há mais ou menos um ano atrás. E esse curso, ele vai te preparar, ele vai te ensinar a como você ter o seu espaço numa garagem, no seu quarto, a transformar o seu quarto, a sua sala, algum vão que você tenha, para você utilizar ali, aquele espaço de vida saudável, ajudando pessoas a melhorarem de vida, e você vai ter ali o seu coração muito, muito feliz, por estar ajudando pessoas, por estar contribuindo para a saúde mental, física e espiritual das pessoas. Esse curso vai acontecer de novo, com vagas limitadas, vai ser agora, creio que a partir de 22 de janeiro, são quatro dias, de 22 a 23, de 22 a 26 de janeiro, e você não pode perder no sítio Ararat, o sítio do irmão Mauro Carnaçale, e esse evento vai te ensinar como você ter o seu espaço de vida saudável, o seu espaço terapêutico, e você transformar a vida das pessoas, e você se realizar, porque o tempo está chegando, que muita gente vai adoecer, meus queridos, muita gente afim dos tempos, o Senhor Jesus falou, que epidemias aconteceriam, aconteceriam, então assim, muita gente vai precisar de você, e aqui você vai ter a oportunidade de se preparar, não deixa para depois, se inscreve agora, liga para a Laiane no final do vídeo, e no início do vídeo, nós vamos colocar aí, o telefone dela, liga para ela, nós temos a modalidade presencial, e nós temos também a modalidade online, com um preço, que despencou de preço, o valor despencou, porque nós queremos que todos possam estudar, então se você não pode ir presencial, procure a Laiane, e se inscreva online, mas não deixa de fazer esse curso, vai ser uma bênção para a tua vida, que Deus te abençoe muito, e quem sabe, a gente se encontra lá, no sítio Ararate, Itapeva, Minas Gerais, grande abraço, Deus te abençoe, e Maranata, o Senhor logo vem!